Boas, eu sou o Lince e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui do Sky Factory 3. Bem, eu tinha colocado ali uma máquina a fazer as pedras e já consegui o que eu queria para fazer os dois quadradinhos. Agora não é que eu tenho aqui este. Acho que este é mais próximo. Qual é que é aqui? Ora bem, eu preciso deste no meio. E preciso destes, divididos por isto, tá? E agora estes. What? Sobrou-me. Ah, eu é que já devia ter mais. Ok. Agora vou colocar aqui, assim fica mais bonito. Se calhar se encheu, assim não ficava mais, mas eu já desfi a máquina, eu já não tenho. Mas pronto, colocar. Bem, vou ter que levar isto tudo. Comida se calhar. Vou levar aqui também um bocadinho de comida a mais. Acho que deu. Deu. Colocar isto tudo para ali para cima. Esta vou deixar assim, vou colocar esta, isto não vou precisar em princípio. E isto vou deixar aqui duas. Pronto. Será que há alguma mochila para fazer aqui no jogo? Eu não tenho a certeza. Deixa eu ver. Bag. Acho que não. Não me parece. Portanto, o que é que eu vou fazer? Há outra coisa se calhar que eu podia fazer, que eu estou agora a pensar, mas não vou fazer por enquanto. Bem, vamos lá ver como é que isto vai correr. Ei lá, começa a sentar um... Ok, eu simplesmente estou preso em alguma coisa. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? A sério que não tinha um sítio melhor? Deixa eu comer um destes, que acho que vai mais... Mais coisinhas. E não assim, vou gastar quase tudo. Bem, começando por onde? Qual é que era? Não sei, não. X. Nope. M. Ah, ok, é no V. Name. Portal. Pode ficar mesmo dessa cor, não importa. Agora, vamos lá começar com isto, não é? Isto vai ter... Ei, eu esqueci-me de uma coisa, não esqueci. Yep. Esqueci de trazer um caixa de lixo. Deixa eu voltar lá. Ok, eu vim parar o caraças na mesma. Eu tinha feito um, acho eu. Só que num... Deixa eu ver se tem aqui para... Tem algum trash? Não. Então vou levar mesmo este comigo. Vem, vamos lá. É isto. Limestone. Copper ore. Vou ir colocando isto aqui. Vem, eu estou na camada. 50 e tal. Ok. Então se calhar eu continuava para cima. Tal, lá foi o resto. Vamos lá comer aqui alguma coisa. Bem, eu vou gastar muita comida nisto. Vou... E colocar aqui o caixote de lixo para ir... Colocando estas pedras. Por isso é que eu fiz estas de obsidian. Oi? Ah, eu vou topo. Porque assim elas têm bastante durabilidade e dá para eu limpar a pedra. Au. Uau. Oi? Não sei que estão mentindo estas porcarias aqui. Olá. Colocar o resto da pedra por aqui. Yeah. Aqui vai ter muita coisa. O problema é que, como podem ver, isto é escuro como tudo. Se quiser fazer alguma coisa aqui, vai ter que ser assim. Uh, aqui embaixo tem coisas bem melhores. Fogo, que susto. Como é cá? Fostou? Espera. Não dá para vos acertar. Que chunga. Olha bem. Combinho eu fazer um caminho até lá abaixo. Que é para eu saber por onde voltar. Olha lá aranha. Acho que eu gasto um bocadinho de dano. Parece que isto parece ter coisas bem melhores. Se bem que se eu continuasse por lá por onde eu estava, olha o diamante. Isto parece ser bem melhor aqui embaixo, portanto, encher isto de tochas, olha o esmeralda. O que é isso? Isto tem muito patro de coisas. Aqui... O que é isso? Tem um gajo com uma picaria. Está aqui. Ai, não. É um machado. Tem muitos mobs, mas não tem mal nenhum. O que? Espera. Ui. Ok. Isto eu não gostei. Boa. Agora vou ter que esperar que isto... Out. Isto acaba. O que? Ah, pode ser. Estás-me a meter no ojo agora, caraças. Ou agora... Tipo, do nada. É assim. E você está um mentão. Tem que ter cuidado com o gole. Bem, cara, quero lá saber que atira flechas. Vai levar, não é vais? Isto. Obrigado, creeper. Deixa eu ver. Flecha. Flecha de nove costas. Ina deslixar. Colocar aqui no resto. Bem, como vocês podem ver, isto tem muita coisa aqui para minerar. Por isso é que eu também trouxe estas encantadas. Uh, espera. Isto eu quero. Ii, isto vai ser tão bom. Mas, sabe, que coisa, espera. Galorita. O que é isto? Iferium. Lápis. Guima. Eu presumo que vai estar sempre a aparecer pessoas. Pessoas é um trásper, não é móveis. Aqui, portanto. O que mais é que eu posso apanhar aqui? O que é isto? Black Quartz. Não sei se isto é bom ou não. Também dá assim. Ok. Então. Inferno. Póspera-te. Ih, olha. Esta é fixe. Ah, sério. Vai-te lixar, escoleto. Redstone, que também é sempre bom. Tchau. E a Laurita, não sei. Cowal. Gold. Inferno. Cowal. Ah, a sério. Um pouquinho mais desta. Vamos é cá. Queres lutar? Vamos lutar, então. E eu esqueci qualquer coisa ali. FBP, tem auto-wame, é lá. Assim não bala. Ai. Vim para aqui com auto-wame. Para onde é que eu tinha deixado ficar coisas. Já era aqui. Ora bem, aqui mais Dimo. Ah. Onde é que está o gajo? Eu acho que não dá para ver. Que aquele que me fez aquilo de escuridão. Acho que mantém-se sempre assim no escuro. Vim mais desta. Isto aqui. O que é que esta dá? Ah, dá-me assim. Tenho aqui ferro também. Aqui mais redstone. Ou seja, sempre que eu tiver a precisar de alguma coisa, posso vir cá. Claro. Só colocar aqui para não aparecer ninguém irritar-me. Eu nem sei o que é que estou a apanhar, mas pronto. Esta lixa. Apanha-se tudo. E depois logo se vê o que é que é bom e o que é que não é. Coal não preciso. Aqui tem mais diamante. Mais esmeralda. Mais esmeralda. Tem mais. Aqui o ielorito. Será que é bom para apanhar ou nem por isso? Quer dizer, se é bom para apanhar ou não, se é severo de apanhar. Aqui tem muitos creepers. Podem explodir mesmo assim. Então. Olha o Mario. Mas também tem o Mario agora. Acho que tem muitos mobs. Tem aqui mais coisas para apanhar. Bem, eu acho que estava mais seguro na parte do portal. Se começasse a fazer buracos lá em baixo. Tem aqui mais. Tem aqui Dima. Ah, isto é gold. Isto aqui é silver. Também se calhar não era mau. Ah, já não tenho mais espaço, a sério. Só gosto aqui. Comer mais. Eu acho que vou ter que melhorar um bocadinho o meu sistema para quando vier para cá. Olha. Eu tiro a coisas. Bem, vamos, mas é voltar para o portal. Se eu quero experimentar, andar lá por baixo. Se bem que tem que descer mais, né? Vem aqui ao portal. Deixa eu ver se tem alguma coisa para colocar para o lixo. Tenho isto, isto também não me interessa. Aqui o infelio também não. Olha lá, 42 Dimas só de andar aqui fogo. É, mas eu tenho que trazer mais coisas para aqui. Espera, não vou gastar esta. Really? Ah, sim, está melhor. Colocar aqui mais, que é para eles não nasceram aqui em princípio. E agora, se calhar, começava a tentar ir um bocado mais para baixo. Pois, pois, não combina, era apanhar a tocha. Vou colocar isto aqui, que este dá-me mais. Espera, o bate. Não é suposto isto dar mais. Já, que estranho. Bem. Vamos lá continuar. Ah, já estão a tentar spawnar aqui, é? Se bem que aqui já não estou a encontrar nada. Oh, que estranho. A camada que eu estou correndo. Ah, estava a ver. Estava difícil de aparecer mais coisas, né? Bom, lá está, vai ser bom para vir minerar para aqui para baixo. Oh, redstone. Espera, então. Ah, já não tenho mais. Vamos lá continuar aqui. Não. Não. Agora tenho que começar a ter cuidado. Já, aparece aqui muito de inferno também. Bem, o que é que eu vou fazer? Jesus, colocou aqui tanta pedra no chão. Já, eu vou ter que criar aqui um bom sistema. Para conseguir andar aqui mais facilmente a minerar. Portanto, eu vou comer e acho que vou voltar para casa. Deixa eu ver. Limpar aqui a pedra. Vou tentar só apanhar mais umas coisinhas por aqui. Deixa eu ver o que é isto. Copper. Ali a redstone. Não, este aqui. Isto é bom. Deixa eu ver aqui a redstone. Também posso. Ouro. Não, tem ali mais. Ok. Tem ali estes. E estes aqui. O que é isto? Mais copper. Black quartz. Isto acho que é bom. Já não me lembro por aqui. Mas, espera. Sim. Que assim saem logo todos. Tá. Bem. Vou voltar então. Já foi uma boa experiência estar aqui. E já estão a entrar aqui. Queria partir assim. Então. Mesmo assim. Eu ainda vou ter que baixar. Onde é que quer? Tem que ir até camada. Estava quase até camada 24. Olha o eurobranho. O que é que ela vai dar? Olha, bateu-me. Mas queres competir? Tenho espada. Ah, mas vai-me ganhar assim. Toma. É, essa é que só me deu o osso. E com carácia. Eu tenho que knockback. Ó, que estão bem. É. Acho que não vale a pena estar-me a preocupar em matar aqui os monstros. Bem. Vamos mais a voltar. Que isto vai ser mais uma zona de mineração. Portanto. Vamos lá. Voltar. Deixa eu ver se compensou a nossa lá aí. Comer aqui mais. Deixa eu ver. Pedra. Pedra não compensa nada, não é? 18 esmeraldas, 42 diamante, bastante redstone, o que é sempre bom. Black quartz. Isto provavelmente tem que meter para as fornalhas. Isto também. Isto é mais cobblestone. Isto pode ir para aqui e para dentro. As flechas também. E o resto pode ficar ali. Deixa eu ver. Aqui. Vou deixar 64 comigo. Estas coisas podem ir para aí e para dentro. Isto voltar para o sítio. E vou colocar isto aqui. Para queimar. Ainda tenho tanta coisa aqui para queimar. Também já tenho aqui muita coisa conseguida. Portanto. Eu vou só ver. como é que está isto. Tenho outro redstone. Nem vale a pena aquilo. Nunca mais vou conseguir uma coisa decente dali. Bem. Depois tenho é que fazer para aqui outras coisas. Mas pronto. Eu vou ficando com este episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dicas ou assim para me ajudar. Por exemplo. A mim não era melhor naquela. Naquela dimensão assim. Deixem aí nos comentários. Se souberem outras dimensões. Também. Também podem deixar que eu agradeço. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui.